Já vou mãe, tchau, beijo mãe Deixa o meu amor só, meu filho, vai com Deus, viu, meu filho Tá bom, tá bom, mãe Vamos lá Nós já vamos, mulher, viu Obrigada aí por tudo Me deixa esse capãozão ali pra me levar Meu irmão, tanto que tu já comeu aqui Tu ainda quer levar Mas já botei pra fora Ô, meu Deus do céu, Jesus Cristo Leva, Céia, leva Deixa eu pegar, mãe Pega aí, pega o macho aí Não deixa a fêmea sair, não Ela vai estar sentindo falta do macho Não, o homem vai ir no chão Você tá pôndo, mulher Tá logo, mulher Eu tava só sentindo falta dele Não tem nada não, eu boto outro Eu boto outro dentro, eu boto outro Coitado, vai com Deus, viu Vai com Deus, demora, viu Não leve a mal não, mãe Ela é desse jeito mesmo, viu Ih, é pedona desse jeito Não leve a mal não, viu Tanto de galinha que ela comeu Ainda que ela quer levar aí, né Ela comeu quantas, mãe? Cinco 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 É, lasqueira Tá bom, mãe Quando eu vier eu vier sozinha, tá bom? Tá, tá bom, meu filho Agradeço, meu filho Vinha só, eu agradeço, viu Tá bom, mãe, tchau Tchau, meu amor Vai com Deus Tu cuida, viu, meu filho É, mulher, isso Que é incrível Aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau